Disposição e muita alegria. As manhãs das quartas e sextas-feiras vão ser assim em Maranguapium, pelo menos para este grupo de idosos. Eles fazem parte do programa Saúde em Movimento da Prefeitura do Paulista, uma iniciativa que ocupa espaços vazios na comunidade para levar serviços de saúde. A partir de agora, este terreno na PE22 passa a ser o 28º polo do município. Ele é um projeto fantástico, que tem um custo baixo para o município, e ele visa, na verdade, dar aos idosos a qualidade de vida e o convívio social que a gente entende que a terceira idade merece. A ideia é estimular o grupo a praticar atividades físicas e recreativas. A gente procura trazer de tudo, de tudo um pouco, fazer com que esse idoso possa estar se movimentando, ele possa estar sempre em atividade. Nós trabalhamos aeróbica, trabalhamos a dança, trabalhamos todo tipo de atividade física. Quem participa das atividades explica por que é tão bom estar aqui. Isso é muito importante para a saúde. Aí eu resolvi, na quarta-feira, chegar mais tarde do meu trabalho. Como é que o senhor se sente quando está aqui? Bem, bem demais, bem demais. Ativo. Está para esquecer os problemas? Ah, demais. E tenho conversado com todos os amigos, a minha opinião é a mesma. Muito bem, todo mundo. Vale a pena? Demais, demais. Bem, com todas as amigas, né, formando mais amizades com nossos professores aqui. E cuidando da saúde. E cuidando da nossa saúde. Depois dos exercícios, as mulheres puderam fazer exames de mamografia. Gostei muito. Normalmente a senhora demora para conseguir esse exame, a mamografia? Demora. Já faz dois anos que não fiz. Eu não fiz mais, né? Agora vai aproveitar. Se Deus quiser.